E aí minha rapa da lactose em massa, hoje nós vamos estar ensinando a abrir esse modelete aqui ó Esse aqui já vou passar logo a visão, esse aqui já vem logo com o esqueminha aqui ó Mas quando não tem parceiro, aí é problema hein Ó, o que você vai precisar ó, dessa famosa aqui Quem teve aula de tesoura aí já pegou a visão ó, se liga só Tem esses esquemetes aqui do lado ó, você destaca o baretis Ó, ergueu, firmeza, aí você pega a tesoura ó, chega aqui de cantoneira aqui ó, bem na maciota Vou mostrar aqui desse ângulo aqui ó, certo Aí você vem cortando aqui ó, que minha tesoura tá meio a séria rapaz Mas aí ó, ó, abriu ó, ó O leite sai que sai, demorou minha rapa, é desse modelete